Olá, você aqui do TikTok, bom dia! Meu nome é Alexandre Polly, eu sou da empresa Alcamac, máquinas de desentendimento de esgoto. Veja esse vídeo, conheça a Alcamac, vai no nosso site alcamac.com.br ou no nosso canal no YouTube, temos lá quase 400 vídeos falando de máquinas de desentendimento de esgoto, mostrando modelos, mostrando a nossa empresa, para que você possa investir, para que você possa ter seu trabalho, ser autônomo, ou você que já faz serviços residenciais, manutenção, residenciais, comerciais, e já tem sua empresa de prestação de serviço, conheça as máquinas desse desentendimento de esgoto, você pode ter um bom resultado com a máquina dessa. Nós oferecemos treinamento em nossa empresa, despachamos para o Brasil todo, e damos assistência técnica. Então conheça a Alcamac, me siga aqui no TikTok, estou lá no Instagram, como Polly Alexandre, ou no Facebook, Alexandre Polly, e no YouTube, canal Alcamac, máquinas de desentendimento de esgoto. Obrigado, sucesso para todo mundo!